Quer dizer que está tirando o ouro e pode achar diamante também? É, se tiver o diamante, ele sai e tira, né? Quando, quando tem, quando tem, é, eu não tenho lugar que dá, dá o diamante, né? Eu venho, eu não tenho lugar, gente, que faz uma explora, pra ver se é a conclusão de achar. E aqui já acharam, não? Aqui eu não achei nada. É, ali já... Quando eu mostrei ali, aqui eu achei só... Eu achei, eu achei o outro. E o diamante, ele já sai meio brilhando? É brilhoso, né? Do jeito que, do jeito que ele é brilhoso, ele sai brilhoso. Mas qual que é a diferença que tem o cristal do... Ah, o bojão que é muito mais alto e mais brilho? O cristal é fácil do senhor conhecer, porque ele brilha igual o diamante. Mas já acontece que na hora que o senhor pega ele, o sangue da mão do senhor entra dentro do cristal. E o diamante não entra. O senhor, ele vai bater essa mira aí. Ah, é? A minha vez eu tava num garimpo lá no Rio Manto, tinha aí de um rapaz que nunca queria pegar diamante pra nós, hein? Aí ele ia lavar uma cascaira e lá juntava aqueles cristalzinhos que trazia pra nós. Pra ver. Pra mostrar se era diamante. Então, lá na hora que ele pegou o diamante, ele não precisou mostrar pra ninguém. Ah, eu já. Ah, não percheço. Ah, não percheço. Ah, não percheço. Esse é diferente. Exato. Tudo que veio, ele não deixou ele. Não, ele já não conheceu. Não deixou ele. Ele não deixou ele. Tem que pegar, né? É. Ele é de mim mesmo. É que ele não tinha bagulho. Aqui não tem nada. Essa não... Olha só. Já fica separado, já. Terceira peneira, hein? É. 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 É, é. É a média. É. 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 Então, lá na cidade o pessoal paga quanto a grama do ouro? Pareceu que era um. Bem branquinho aí. É bem assim que ele sai. Ele sai bem assim. É chumbo, né? E eu acho que é baixinho. É porque aqui é lá. O que é? Chumbo. Mostra aqui pra mim, por favor. Chumbo. Aí. Esse aqui é bom pra ficar na linha. Eu gosto dele aí. Esse aqui eu não aguento, né? Esse aqui é um chumbo. Tem ganho de pressão, né? É? É. E lá no Espírito Santo eles pegam muito umas pedras lá. Mas o valor delas é pequeno né? Saiu uma pedra branca ai do lado Não vi nada, não vi Você tem um olho bom Quando o olho cai, ele fica aqui E eu vou dar mais também dentro dele aqui Você tem a vista boa Você tem a vista boa É, eu de perto assim não enxergo nada, eu enxergo de longe Agora vai para bater Porque o resto se ele for lá para a Pedra do Parê Ele não pega mais ouro do que aqui? Aqui ele ainda vai dar ouro Mas acontece que a gente está sem Sem experiência dela Sem experiência dela Da localidade Porque o olho da indicação para a pessoa E ai como aqui mesmo Aqui eu vim trabalhar aqui Porque eu tive indicação Achei o olho aqui Mas com trabalho né Vim achar ele aqui Nessa troca Trabalhou muito para achar onde tem um pouquinho né? Trabalhei bastante para achar Mas também não tinha condições De viração de água De jeito para trabalhar E eu fui abrindo Então agora não De agora por diante é que vai melhorar O jeito de eu fazer produção Eu tenho tudo do lado 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 Aqui na região ainda tem bastante gente fazendo Que garimpa né? Que garimpa né? Verdade Como o olho é mais pesado então Ele vai ficar no fundo aí né? É Ele acompanha Cedo é pesado né? Que quiser né? É Que pedrinho né? Quero deixar Ahahahah 2 achou? 2 deu um treininho esse aqui? esse aqui aquela é a minha 2 e vai vai ver vai ver vai ver olha lá já está ficando amarelinho lá no lugar que ele está pondo está vendo como é que eu enxergo de longe de perto não vai ver vai ver vai ver vai ver vai ver vai ver ai mais um passou ali 2 você enxerga até lá não? você enxerga lá? onde ele pegou aquele? não eu não enxergo olha lá um grande esse é grandinho é esse foi de boa Páscoa hein é dói lá você pode chegar aqui perto agora que você terminar aí? eu vou só recuar a areia aqui ele aqui não dá muito porque ele não dá de areia ele dá só grandulado então é esse que é esse já apareceu bem hein? grandulado é melhor né? é grandulado é melhor é mais pesado se chegar bem de pertinho perfeito só um minuto só um minuto pode ver vixe ficou bom hein? ouro vixe ficou agora você vai ver agora você vai ver agora você vai ver o que você já peguei vocês três aqui e o tanto e aqui cuidado ai Guilherme não pode deixar parece um amarelinho é isso ai é um plástico ou é um papel? aqui ó o seu fica bem clarinho né aqui sai limpo porque é granulado aqui não não fica areia é bom pra vender esse ouro aqui aqui é um ouro bonito mesmo é um ouro de boa qualidade? é é um ouro de boa qualidade é da ouro de 18 é um é é é é é é